Será que o então presidente, irmão Cláudio Marçola, ancião da Congregação Cristã no Brasil, vai abrir outra igreja ou vai retomar o ministério? Será que agora haverá dois presidentes no Brás? O filho do irmão Cláudio Marçola vem à tona e fala que fizeram uma tramóia para tirar o irmão Cláudio Marçola, aproveitando da sua enfermidade, para colocar quem eles querem realmente como presidente. O que será que realmente vai acontecer dentro da Congregação Cristã no Brasil? Os alienados e os fanáticos agora vão ficar de olhos fechados e vão dizer aqui nos comentários. Vamos ver o que eles vão falar, né? Vamos ver junto esta reportagem. A paz de Deus, Irmandade. Meu nome é Márcio Marçola, sou filho do irmão Cláudio, o ancião presidente na Congregação. Queria muito agradecer a cara Irmandade que tem junto com nós orado a Deus, pedido pelo servo de Deus, num pronto restabelecimento dele. Hoje trago boas notícias porque ele realmente está bem, recuperado, está firme e isso é motivo de grande alegria. Já estamos vendo o resultado da oração da querida Irmandade. Estamos aqui para dar uma publicidade para a Irmandade de algumas coisas que está afligindo tanto o servo de Deus como a família também. Muitas vezes situações criadas dentro do Brás, onde a gente não sabia e agora está vindo a verdade à tona. Irmãos, se aproveitaram da doença do irmão Cláudio Marçola para arrumar uma maneira de tirá-lo, calar o irmão Cláudio Marçola. O que a gente gostaria realmente é um direito dele de resposta, porque até esse direito de resposta foi feito a escondido. Ninguém se manifestou para que ele comparecesse a uma reunião. O ancião presidente sendo tratado dessa maneira, reuniões em paralelo, combinações para tirá-lo. Irmãos, aonde nós chegamos, essa graça é pura, é maravilhosa. Nós vamos ter que retomar, irmãos, desde o princípio, aonde era por oração, o lado do amor que sempre foi pregado, que o meu pai exerceu com muita excelência. E a irmandade sabe desse lado dele, no receber, no amor, no tratar, qualquer tipo de assunto. E está faltando, nesse momento, esse respeito, irmãos. Não só com o irmão Cláudio, com o ancião presidente. Está faltando esse respeito com a irmandade. Não estão querendo dar ciência. Nós estamos aqui para dar publicidade no que está acontecendo. Irmãos, vamos juntos em oração, que o Senhor vai fazer o melhor por todos nós. E por essa graça, nós vamos sair desse momento difícil, fortalecidos. Deus que abençoe.